A água pode surgir em conexão com a formação de planetas terrestres, de acordo com uma nova análise de um meteorito marciano denominado Norte-Oeste-Africa NWA, 7533. Uma impressão artística do Jovem Marte. Crédito da imagem, M. Cormacerezo N. Rissinger, skisurvey.org. Uma impressão artística do Jovem Marte. Crédito da imagem, M. Cormacerezo N. Rissinger, skisurvey.org. Existem duas hipóteses sobre o surgimento da água, disse o professor Martim Bettsarro, pesquisador do Centro de Formação de Estrelas e Planetas da Universidade de Copenhagen. Uma é que chega aos planetas por acidente, quando asteroides contendo água colidem com o planeta em questão. A outra hipótese é que a água surge em conexão com a formação do planeta. Nosso estudo sugere que essa hipótese está correta e, se for verdade, é extremamente emocionante, emocionante, pois significa que a presença de água é um produto do processo de formação do planeta. Se a teoria da equipe estiver correta, a vida em sistemas planetários pode ter tido melhores chances de se desenvolver do que se supunha anteriormente. A pesquisa mostra que houve água em Marte durante os primeiros 90 milhões de anos de existência do planeta. Em tempo astronômico, isso se passa muito antes de asteroides ricos em água bombardearem os planetas do sistema solar interno como a Terra e Marte. De acordo com a primeira hipótese. E isso é muito sensacional, disse o Dr. Bitsarro. Isso sugere que a água surgiu com a formação de Marte. E nos diz que a água pode ocorrer naturalmente nos planetas e não requer uma fonte externa como asteroides ricos em água. O meteorito marciano NWA 7533 com 4,43 bilhões de anos. Crédito da imagem, meteorites.tv O meteorito marciano NWA 7533 com 4,43 bilhões de anos. Crédito da imagem, meteorites.tv O NWA 7533, o meteorito regolítico de 4,43 bilhões de anos estudado pela equipe, se origina da crosta marciana original e oferece uma visão única dos eventos da época da formação do sistema solar. Desenvolvemos uma nova técnica que nos diz que Marte em sua infância sofreu um ou mais impactos severos de asteroides, disse o autor principal Dr. Zhang Bindeng, pesquisador da Université de Paris. O impacto, revela o NWA 7533, criou energia cinética que liberou muito oxigênio. E o único mecanismo que provavelmente poderia ter causado a liberação de tão grandes quantidades de oxigênio é a presença de água. A água líquida é uma pré-condição para a montagem de moléculas orgânicas, que é o que aconteceu há pelo menos 3,5 bilhões de anos, com o surgimento da vida na Terra. A nova análise do NWA 7533 mostra que o impacto do asteroide em Marte liberou muitos gases do efeito estufa na atmosfera, disse Dene. Isso significa que a atmosfera rica em dióxido de carbono pode ter causado o aumento das temperaturas e, portanto, permitido a existência de água líquida na superfície de Marte. Os resultados foram publicados na revista Ciência de Vances. Este efeito, conhecido como desvio para o vermelho gravitacional, é crítico para manter o GPS na Terra. O desvio gravitacional para o vermelho, refeito previsto por Albert Einstein e crucial para a manutenção do sistema de posicionamento global GPS, na Terra, foi observado em um sistema estelar de nossa galáxia. Na teoria geral da relatividade de Einstein, há um efeito conhecido como desvio para o vermelho gravitacional, no qual a luz se torna mais vermelha devido à influência da gravidade. O comprimento de onda de um fóton, ou partícula de luz, fica mais longo e parece mais vermelho à medida que o comprimento de ondas se afasta de um poço gravitacional. Um poço gravitacional é a atração da gravidade exercida por grandes corpos no espaço, como a Terra. Sob esse efeito, os relógios na superfície da Terra realmente funcionam mais devagar do que os relógios distantes e experimentam menos gravidade, então os relógios dos satélites em órbita funcionam mais devagar. Por causa disso, o desvio para o vermelho deve ser fatorado nas posições de cálculo na Terra com GPS. Agora, embora os cientistas tenham encontrado evidências absolutas desse efeito em nosso sistema solar, eles encontraram menos evidências mais distantes porque as observações são mais difíceis de fazer. Mas agora, em um novo estudo, os pesquisadores detectaram um desvio para o vermelho gravitacional em um sistema de duas estrelas a uma distância impressionante de 29 mil anos-luz, 200 mil trilhões de milhas ou 3218688000000000 quilômetros, chamado 4916-053. Relacionado, teoria da relatividade de Einstein explicada, infográfico. Os cientistas observaram o desvio para o vermelho gravitacional, um efeito previsto por Albert Einstein no sistema de estrelas duplas 4916-053. Crédito da imagem, nasa CXCM.ways. Este sistema distante consiste em um núcleo denso remanescente de uma estrela que teve suas camadas externas arrancadas, e uma estrela de nêutrons, que é ainda mais densa e é criada quando uma estrela massiva colapse em uma supernova. O par está orbitando apenas 215 mil milhas, 346 mil quilômetros, um do outro, ou aproximadamente a distância entre a Terra e a Lua. Neste novo estudo, os pesquisadores usando o observatório de raios-x Chandra da NASA não apenas descobriram este sistema, mas também foram capazes de mostrar os efeitos do desvio para o vermelho gravitacional. Os cientistas fizeram isso analisando os espectros de raios-x, ou a quantidade de raios-x absorvidos em diferentes comprimentos de onda, das estrelas neste sistema. Esta não é apenas uma descoberta importante porque está fora do nosso sistema solar, mas é a primeira evidência forte desse efeito em um sistema de duas estrelas que teve uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, de acordo com um comunicado do Chandra Observatório de Raios-X. Os cientistas ganharam mais tempo com o Chandra no próximo ano para estudar o sistema com mais detalhes, segundo o comunicado. Este trabalho foi aceito para a publicação no Astropisical Jornal Leter. Uma versão do artigo foi carregada no servidor de pré-impressão Archivo Autourg em 3 de agosto. O chamado desvio gravitacional para o vermelho afeta a tecnologia que possui, como sistemas de posicionamento de GPS. Refeito da teoria da relatividade de Einstein registrado pelo Observatório Chandra 29 mil anos-luz da Terra. Os discos de acreção muito pequenos em binários ultracompactos de raios-x são laboratórios especiais para estudar a acreção e os fluxos de saída do disco. Crédito, CXCM.exe CXCM.exe Existe um efeito na teoria geral da relatividade de Einstein chamado desvio gravitacional para o vermelho, redshift gravitacional em inglês, em que a luz muda de cor para um tom avermelhado devido à gravidade. Esse fenômeno foi observado por astrônomos, através do Observatório de Raios-X Chandra da NASA, em duas estrelas que se orbitam entre si na nossa galáxia, a cerca de 29 mil anos-luz de distância da Terra. A NASA explica que, apesar destas estrelas estar a uma grande distância do planeta, estas ondas gravitacionais avermelhadas têm impacto tangível na tecnologia atual, que devem ser considerados pelos engenheiros e cientistas na calibração dos sistemas de posicionamento do GPS, por exemplo. Este fenômeno já foi encontrado no nosso sistema solar, mas tem sido um desafio observável em áreas mais distantes no espaço. Por isso, uma NASA saliente que os dados registrados pelo Chandra provas convincentes do impacto dessas ondas numa nova configuração cósmica. Explicando a constituição das duas estrelas, num sistema chamado 4.916-053, uma delas é o núcleo de uma estrela apresentando camadas exteriores foram arrancadas, deixando-a muito mais densa que o nosso Sol. A outra é uma estrela de neutrões, um objeto ainda mais denso, criado quando uma estrela massiva colapsa durante uma explosão de uma supernova. Na imagem ilustrativa partilhada pela NASA, vemos a estrela de neutrões acinzento no centro do disco de gás quente a ser puxado do seu companheiro, a estrela branca da esquerda. Estas duas estrelas estão a cerca de 346 mil quilômetros de distância entre si, mais ou menos a uma distância entre a Terra e a Lua, referenciada pela NASA. A estrela mais densa gira em torno do astro de neutrões, fazendo uma órbita completa em apenas 50 minutos. No blog da NASA é explicado tecnicamente ao pormenor como é que o fenômeno afeta os sistemas de GPS, e como se encaixa na teoria de Einstein. No entanto, os cientistas vão estudar com mais detalhes este sistema durante o próximo ano. Pesquisadores conseguiram, pela primeira vez, detectar o desvio gravitacional para o vermelho em um sistema de estrelas distante. Este efeito foi previsto por Albert Einstein e já foi observado no sistema solar, sendo um conceito importante para o funcionamento do sistema de posicionamento global, GPS, na Terra, mas ainda não havia sido confirmado em regiões mais afastadas. Na teoria da relatividade geral de Einstein, o desvio gravitacional para o vermelho é o efeito que a luz sofre por influência da gravidade, tornado-se mais vermelha à medida que se afasta de um grande objeto cósmico. Quanto mais massivo esse objeto for, mais influência gravitacional ela exerce, e quando o fóton, partícula da luz, se afasta, seu comprimento de onda da luz fica mais longo e, portanto, parece ter uma coloração vermelha. Sistema binário 41916-053 Ilustração do sistema binário 41916-053 Ao lado dos dados de comprimento de onda detectados Imagem Reprodução Barra NASA Barra CXC Barra M Ponto Eis Poucas foram as evidências encontradas em lugares mais distantes do sistema solar para determinar que este efeito é universal. Entretanto, um novo estudo mostra como uma equipe de pesquisadores detectou um desvio gravitacional para o vermelho em um sistema de duas estrelas a uma distância de 29 mil anos-luz. O sistema, chamado 41916-053, é provavelmente formado por uma estrela de nêutrons e uma anão branca, ou seja, ambos remanescentes de estrelas que já atingiram o fim de seus respectivos ciclos, sendo primeiro um objeto muito mais denso. A dupla gira uma ao redor da outra a apenas 346 mil quilômetros de distância entre si, aproximadamente a distância entre a Terra e a Lua. Com o Observatório de Raios-X Chandra, da NASA, os cientistas conseguiram mostrar os efeitos do desvio gravitacional para o vermelho que ocorrem por lá. Primeiro, eles detectaram as assinaturas eletromagnéticas do ferro e do silício, sendo que cada um desses elementos reflete a luz de uma forma. No entanto, houve também uma distorção nas ondas de luz, que se deslocaram para comprimentos maiores e, portanto, mais vermelhos do que caso fossem observadas perto de corpos menos massivos e com menor influências gravitacionais. O desvio para o vermelho, também conhecido como redshift, é bastante comum nas observações do efeito Doppler. Inicialmente, os cientistas pensaram tratar-se disso, mas ao calcular o redshift de Q.m o efeito Doppler, eles notaram que os valores eram grandes demais. Então, eles refizeram os cálculos utilizando a teoria do desvio para o vermelho gravitacional e tudo fez mais sentido. Além de inédita por ser detectada em uma região tão distante, esta é a primeira evidência desse efeito em um sistema binário no qual habita uma estrela de nêutrons. A equipe estudará este sistema com mais calma no próximo ano e deverá fornecer mais detalhes sobre a descoberta. O novo artigo foi revisado por Paris e aceito para a publicação no Astropisical Jornal Leter. Por Etan Segeo publicado na Forbes Um dos maiores sucessos científicos do século passado foi a teoria do Big Bang, a ideia de que o universo, como observamos e existimos nele hoje, emergiu de um passado mais quente, denso e uniforme. Originalmente proposto como uma alternativa real para algumas das explicações mais convencionais para o universo em expansão, foi confirmada em meados da década de 1960 com a descoberta da bola de fogo primitiva que sobrou daquele estado inicial quente e denso, hoje conhecido como fundo cósmico em micro-ondas. Por mais de 50 anos, o Big Bang mantém um reinado supremo como a teoria que descreve nossas origens cósmicas, com o período inicial inflacionário que o antecedeu e o deu início. Tanto a inflação cósmica quanto o Big Bang têm sido continuamente desafiados por astrônomos e astrofísicos, mas as alternativas vêm caindo por terra cada vez que novas observações críticas surgem. Mesmo a tentativa do ganhador do prêmio Nobel de 2020 Roger Perosi, chamada cosmologia cíclica conformada, não consegue igualar os sucessos da teoria inflacionária do Big Bang. Ao contrário das manchetes recentes e das afirmações de Perosi, não há evidências de um universo antes do Big Bang. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. As flutuações quânticas inerentes ao espaço, estendidas por todo o universo durante a inflação cósmica, deram origem às flutuações de densidade impressas no fundo cósmico em micro-ondas, que por sua vez deu origem às estrelas, galáxias e outras estruturas em grande escala no universo hoje. Esta é a melhor imagem que temos de como todo o universo se comporta, onde a inflação precede e configura o Big Bang. Na imagem, o processo mostra a inflação, inflation, depois de uma fração em um segundo, fration ou faciconde, a última dispersão do fundo cósmico em micro-ondas, CM Belast Scattering, com o sinal da densidade de flutuação, density-flucto-action signal, e o sinal da polarização, polarization signal, depois de 380,000 anos, years, as primeiras estrelas, first stars, depois de mais ou menos 200 milhões de anos, e os dias de hoje, presente die, depois de 13,8 bilhões de anos. Créditos, e sejam, com imagens da ESA, Missão Planck em colaboração com o Departamento de Energia do Z.U.A.NASA.NASF. O Big Bang é comumente apresentado como se fosse o início de tudo, espaço, tempo e origem da matéria e energia. De um certo ponto de vista arcaico, isso faz sentido. Se o universo que vemos está se expandindo e ficando menos denso hoje, isso significa que era menor e mais denso no passado. Se radiação, como fótons, estiver presente naquele universo, o comprimento de onda dessa radiação se estenderá conforme o universo se expande, o que significa que ele esfria com o passar do tempo e que era mais quente no passado. Em algum ponto, se você extrapolar os limites do tempo suficiente, você chegará a densidades, temperaturas e energias que são tão grandes que você criará as condições para uma singularidade. Se suas escalas de distância forem muito pequenas, suas escalas de tempo muito curtas ou suas escalas de energia forem muito altas, as leis da física deixam de fazer sentido. Se corrermos o relógio cerca de 13,8 bilhões de anos para trás em direção ao mítica Marco Zero, essas leis da física perdem a validade em um tempo de 10 menos 43 segundos, o tempo de Planck. Uma história visual do universo em expansão incluindo o estado quente e denso conhecido como Big Bang e o crescimento e formação de toda a estrutura subsequentemente. O conjunto completo de dados, incluindo as observações dos elementos leves e da radiação cósmica de fundo, nos deixa apenas com o Big Bang como uma explicação válida para tudo o que observamos. A medida que o universo se expande, ele também se esfria, permitindo que íons, átomos neutros e, eventualmente, moléculas, nuvens de gás, estrelas e, por último, galáxias se formem. Na imagem, a escala de tempo é representada em nanosegundos de um segundo, nanosec. O sec, segundos, sec, e anos, e as. Os eventos mostrados, da esquerda para a direita, são, possível formação de partículas massivas de interação fraca, WIMPs formide, neutrons e prótons formados do plasma de quarks e gluons, formação do núcleo atômico, recombinação, formação dos átomos, formação das primeiras estrelas, a luz delas libera alguns elétrons dos átomos, formação das galáxias, reaquecimento do gás intergaláctico, formação dos aglomerados de galáxias, créditos, NASA barra CXC barra MWays. Se esta fosse uma descrição precisa do universo, que começou quente e denso e depois se expandiu e esfriou, se espera que um grande número de transições ocorreram em nossa história passada. Todas as partículas e antipartículas possíveis teriam sido criadas em grande números, com excesso sendo aniquilado e transformado em radiação quando o universo se esfria demais para a criação delas continuarem. As simetrias eletrofraque de Higgs se quebram quando o universo esfria abaixo da energia na qual essas simetrias são restabelecidas, criando quatro forças fundamentais e partículas fundamentais com massas de repouso diferentes de zero. Quarks e gluons se condensam para formar partículas compostas como prótons e nêutrons. Os neutrinos param de interagir de forma eficiente com as partículas que sobraram. Prótons e nêutrons se fundem para formar os núcleos leves, deutério, hélio-3, hélio-4 e lítio-7. A gravitação atua para aumentar as regiões superdensas, enquanto a pressão da radiação atua para expandi-las quando ficam muito densas, criando um conjunto de impressões oscilatórias e dependentes de escala. E aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, o universo torna-se frio o suficiente para formar átomos neutros e estáveis sem que eles sejam instantaneamente destruídos. Quando este último estágio ocorre, os fótons que permeiam o universo, e antes se espalhavam dos elétrons livres, simplesmente viajam em linha reta, alongando-se em comprimento de onda e diluindo-se em grande número à medida que o universo se expande. No universo quente inicial, antes da formação dos átomos neutros, os fótons se espalham dos elétrons, em menor grau, dos prótons, em uma taxa muito alta, transferindo o momento quando o fazem. Depois que os átomos neutros se formam, devido ao resfriamento do universo abaixo de um certo limiar crítico, os fótons simplesmente viajam em linha reta, afetados apenas no comprimento de onda pela expansão do espaço. A imagem mostra o espalhamento de Thomson, Thomson Scattering, ao longo do tempo, Timmy. Créditos, Amanda Iow. Cerca de 55 anos atrás, esta radiação cósmica de fundo foi detectada pela primeira vez, levando o Big Bang de uma das poucas opções viáveis para a origem do nosso universo para a única consistente com os dados. Enquanto a maioria dos astrônomos e astrofísicos imediatamente aceitou o Big Bang, os maiores proponentes da teoria alternativa do estado estacionário, pessoas como Freirely, surgiram progressivamente com argumentos cada vez mais absurdos para defender sua ideia desacreditada em face de dados esmagadores. Mas cada ideia falhou bonito. O que foi observado pode ter sido a luz fraca das estrelas. Nem luz refletida, nem poeira que foi aquecida e irradiada. Toda e qualquer explicação tentada foi refutada pelos dados. O espectro desse brilho posterior cósmico era um corpo negro muito perfeito, muito igual em todas as direções, e muito não correlacionado com a matéria no universo para se alinhar com essas explicações alternativas. Enquanto a ciência avançava para o Big Bang tornando-se parte do consenso, ou seja, um ponto de partida sensato para o futuro da ciência, ou ele e seus aliados ideológicos trabalharam para conter o progresso da ciência, defendendo alternativas cientificamente insustentáveis. A luz real do Sol, curva amarela, na esquerda, em comparação com um corpo negro perfeito, em cinza, mostrando que o Sol é mais do que uma série de corpos negros devido à espessura de sua fotosfera, à direita está o corpo negro perfeito real do fundo cósmico em micro-ondas, medido pelo satélite COBE. Observe que as barras de erro dos dados do instrumento da NASA chamado FIRAS, à direita tem surpreendentes 400 sigma. A concordância entre a teoria e a observação aqui é histórica, e o pico do espectro observado determina a temperatura restante do fundo cósmico em micro-ondas, 2,73 K. Créditos, usuário do Wikimedia Comuns, SCH, esquerda, COBE, FIRAS, NASA, JPL e Caltech, direita. No final das contas, a ciência avançou enquanto os que eram contrários à teoria se tornavam cada vez mais irrelevantes, com seus trabalhos trivialmente incorretos caindo na obscuridade e seu programa de pesquisa finalmente deixado de lado após a morte deles. Nesse meio tempo, da década de 1960 até a década de 2000, as ciências da astronomia e astrofísica, e particularmente o subcampo da cosmologia, que se concentra na história, crescimento, evolução e destino do universo, se desenvolveram de forma espetacular. Mapeamos a estrutura em grande escala do universo, descobrindo uma grande teia cósmica. Descobrimos como as galáxias cresceram e evoluíram e como suas populações estelares mudaram com o tempo. Aprendemos que todas as formas conhecidas de matéria e energia no universo eram insuficientes para explicar tudo o que observamos, alguma forma de matéria escura e alguma forma de energia escura seriam necessárias para tal. E fomos capazes de verificar ainda mais as previsões adicionais do Big Bang, como a abundância prevista dos elementos leves, a presença de uma população de neutrinos primordiais e a descoberta de imperfeições de densidade exatamente do tipo necessário para crescer até a grande estrutura em escala do universo que observamos hoje. O universo não se expande apenas uniformemente, mas possui pequenas imperfeições de densidade dentro dele, o que permite formar estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias com o passar do tempo. Adicionar densidade não homogênea em cima de um fundo homogêneo é o ponto de partida para entender como o universo é hoje. Créditos, EMUF, equipe do SDSSI e equipe do Telescópio do Polo Sul, gráfico de Zosia Rostomian. Ao mesmo tempo, havia observações que sem dúvida eram verdadeiras, mas que o Big Bang não tinha poder de previsão para explicar. O universo supostamente atingiu essas temperaturas arbitrariamente altas e uma grande quantidade de energia em seu início, e ainda não temos vestígios exóticos que possamos ver hoje, nenhum monopolo magnético, nenhuma partícula da grande unificação, nenhum defeito topológico etc. Teoricamente, algo além do que conhecemos deve estar por aí para explicar o universo que vemos mas, se tudo isso já existiu, está escondido de nós. O universo, para existir com as propriedades que vemos, deve ter nascido com uma taxa de expansão muito específica, uma que equilibrasse exatamente a densidade total de energia, para mais de 50 dígitos significativos. O Big Bang não explica por que isso acontece. E a única maneira que diferentes regiões do espaço teriam a mesma temperatura exata se elas estivessem em equilíbrio térmico, se elas tivessem tempo para interagir e trocar energia. No entanto, o universo é muito grande e se expandiu de tal forma que temos muitas regiões causalmente desconectadas. Mesmo na velocidade da luz, essas interações não poderiam ter ocorrido. O brilho restante do Big Bang, o fundo cósmico em micro-ondas, não é uniforme, mas tem pequenas imperfeições e flutuações de temperatura na escala de algumas centenas de microquevin. Embora isso desempenhe um grande papel em épocas tardias, após o crescimento gravitacional, é importante lembrar que o universo inicial, e o universo em grande escala hoje, é não uniforme em um nível inferior a 0,01%. A missão Planck detectou e mediu essas flutuações com melhor precisão do que nunca. Créditos, ESA, colaboração da missão Planck. Isso representa um enorme desafio para a cosmologia e para a ciência em geral. Na ciência, quando vemos alguns fenômenos que nossas teorias não conseguem explicar, temos duas opções. Podemos tentar conceber um mecanismo teórico para explicar esses fenômenos, ao mesmo tempo mantendo todos os sucessos da teoria anterior e fazendo novas previsões que são distintas das previsões da teoria anterior. Ou podemos simplesmente assumir que não há explicação, e o universo simplesmente nasceu com as propriedades necessárias para formar o universo que observamos. Apenas a primeira abordagem tem valor científico e, portanto, é ela que deve ser tentada. O mecanismo teórico de maior sucesso para estender o Big Bang foi a inflação cósmica, que estabelece uma fase antes do Big Bang em que o universo se expandiu de forma exponencial, esticando-o, dando-lhe as mesmas propriedades em todos os lugares, combinando a taxa de expansão com a densidade de energia, eliminando quaisquer vestígios de alta energia anteriores e fazendo a nova previsão de flutuações quânticas, levando a um tipo específico de densidade e flutuações de temperatura, sobrepostas sobre um universo uniforme. No painel superior, nosso universo moderno tem as mesmas propriedades, incluindo temperatura, em todos os lugares porque são originários de uma região com as mesmas propriedades. No painel do meio, o espaço que poderia ter qualquer curvatura arbitrária é inflado a ponto de não podermos observar nenhuma curvatura hoje, resolvendo o problema da planicidade. E no painel inferior, vestígios de alta energia pré-existentes são infladas, fornecendo uma solução para o problema dos vestígios de alta energia. É assim que inflação resolve os três grandes quebra-cabeças que o Big Bang não consegue explicar sozinho. Créditos, e sejam, Beyond Galaxi. Embora a inflação, como o Big Bang antes dela, tem um grande número de cientistas que a deprecia, ela é bem-sucedida onde todas as alternativas falham. Ela resolve o problema do graceful exit em português, saída elegante, onde um universo em expansão exponencial pode fazer a transição para um universo cheio de matéria e radiação que se expande de uma forma que corresponde às nossas observações, o que significa que pode reproduzir todos os sucessos do Big Bang quente. Ela impõe um corte de energia, eliminando quaisquer vestígios de energia ultra-alta. Ela cria um universo uniforme em um grau extremamente alto, onde a taxa de expansão e a densidade total de energia combinam perfeitamente. E faz novas previsões sobre os tipos de estrutura e as flutuações iniciais de temperatura e densidade que deveriam aparecer, previsões que subsequentemente foram corretas por meio de observações. As previsões da inflação foram amplamente reveladas na década de 1980, enquanto as evidências observacionais que a validaram surgiram em um fluxo contínuo nos últimos 30 anos. Embora abundem as alternativas, nenhuma é tão bem-sucedida quanto a inflação. Embora se preveja que muitos universos independentes serão criados em um espaço-tempo que se infla, a inflação nunca termina em todos os lugares ao mesmo tempo, mas apenas em áreas distintas e independentes separadas por um espaço que continua a inflar. É daí que vem a motivação científica para a ideia de um multiverso, e do porquê dois universos nunca irão colidir. Simplesmente não existem universos suficientes criados pela inflação para conter todos os resultados quânticos possíveis devido às interações de partículas dentro de um universo individual. Créditos, Karen 46 barra Freemages. Infelizmente, o vencedor do prêmio Nobel Roger Perosi, embora seu trabalho sobre relatividade geral, buracos negros e singularidades nas décadas de 1960 e 1970 fosse absolutamente digno do Nobel, gastou uma grande quantidade de seus esforços nos últimos anos em uma cruzada para tentar refutar a inflação, promovendo uma alternativa cientificamente inferior, sua ideia favorita chamada Cosmologia Cíclica Conforme, ou CCC. A maior diferença preditiva é que a CCC praticamente requer que uma impressão de universo antes do Big Bang apareça tanto na estrutura em grande escala do universo quanto na radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang. Ao contrário, a inflação exige que qualquer lugar onde a inflação termina e surja um novo Big Bang quente deve ser causalmente desconectado de, e não pode interagir com, qualquer região anterior, atual ou futura. Nosso universo existe com propriedades que são independentes umas das outras. As observações, primeiro do COVID-MAP e, mais recentemente, da Planck, colocam definitivamente restrições enormemente rígidas, aos limites dos dados que existem, em quaisquer dessas estruturas. Não há hematomas em nosso universo, sem padrões repetidos, sem círculos concêntricos de flutuações irregulares, sem pontos alking. Quando se analisa os dados de maneira adequada, fica extremamente claro que a inflação é consistente com os dados, e a CCC claramente não é. Por aproximadamente 10 anos, Roger Perosi tem divulgado afirmações extremamente duvidosas de que o universo exibe evidências de uma variedade de características que são consistentes com o nosso universo colidindo e sendo machucado por tudo o que ocorreu antes do Big Bang. Esses recursos não são robustos e são insuficientes para fornecer suporte para as afirmações de Perosi. Créditos, VG Guardadia e R. Perosi, Achieve, 1302.5162. Embora, assim como ele, Perosi não esteja sozinha em suas afirmações, os dados são totalmente opostos ao que ele afirma. As previsões que ele fez são refutadas pelos dados, e suas afirmações de ver esses efeitos só são reproduzíveis se alguém analisar os dados de uma forma cientificamente incorreta e legítima. Centenas de cientistas apontaram isso para Perosi, repetidamente e consistentemente por um período de mais de 10 anos, que continua a ignorar o próprio campo e ir em frente com suas afirmações. Como muitos antes dele, ele parece ter se apaixonado tanto por suas próprias ideias que não olha mais para a realidade para testá-las com a responsabilidade. No entanto, esses testes existem, os dados críticos estão disponíveis publicamente. Perosi não está apenas errado, é trivelmente fácil demonstrar que os recursos que ele afirma que deveriam estar presentes no universo não existem. Ou ele pode não ter ganhado o prêmio Nobel, apesar de suas contribuições valiosas para a nucleossíntese estelar, por causa de suas posturas não científicas ao longo de sua vida. Embora Perosi agora tenha um Nobel, ele sucumbiu à mesma armadilha lamentável. Embora devamos elogiar a criatividade de Perosi e celebrar seu trabalho inovador e digno do Nobel, devemos nos proteger contra o impulso de divinizar qualquer grande cientista, ou o trabalho que eles realizam quando não é sustentando pelos dados. No final das contas, independente de celebridade ou fama, cabe ao próprio universo discernir para nós o que é real e o que é apenas uma hipótese infundada, e para nós seguirmos a orientação do universo, independentemente de onde ele nos leve. Eu espero que você gostou do vídeo e deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau! Lançado em 2018, o Telescópio Espacial Transiting Exoplanet Surveys Satélite, TES, da NASA, já permitiu a descoberta de diversos exoplanetas. Agora, mais dois mundos foram acrescentados a essa lista. Em um estudo recente, uma equipe de astrônomos liderada por William C. Hawkes, da University of Colorado Boulder, descreve a descoberta de dois exoplanetas orbitando estrelas anãs vermelhas, do tipo M. Exoplaneta potencialmente habitável tem sua atmosfera e clima investigados. Exoplaneta a 4,2 anos-luz pode ser mais parecido com a Terra do que imaginamos. Descoberto exoplaneta parecido com a Terra em meio a dados antigos do Kepler. Os autores pontuam que as estrelas anãs do tipo M são o tipo de estrela mais numeroso e, além de frias, são pequenas, de modo que os planetas que as orbitam têm períodos mais curtos e maiores probabilidades de trânsito do que teriam em estrelas maiores. Assim, a descoberta ocorre em meio a um estudo que vem sendo realizado com o TES, no qual as 200 mil estrelas mais brilhantes próximas ao Sol são analisadas em busca de exoplanetas em trânsito. Até o momento, foram identificados 2.200 candidatos a exoplanetas, deste total, 67 já foram confirmados. Assim, em 2018, o telescópio observou as estrelas TOI-122 e TOI-237, e foram detectados sinais de trânsito nas cuvas de luz delas. Planetas confirmados pelo TES O gráfico representa os exoplanetas já confirmados e objetos de interesse do TES, os TOIs, imagem, reprodução, o Auxetial, 2020. Os exoplanetas descobertos receberam os nomes de TOI-122B e TOI-237B. O TOI-122B é um subnetuno, ou seja, tem mais massa do que netuno e raio menor, que equivale a 2,72 do raio da Terra. Este planeta é 8,8 vezes mais massivo que a Terra e orbita uma anêmia cada 5,08 dias a uma distância de 0,04 unidades astronômicas, que é a distância entre a Terra e o Sol. O planeta tem temperatura de equilíbrio aproximada de 157 graus Celsius, enquanto a da estrela chega a 3.126 graus Celsius. Sua atmosfera provavelmente é densa e, devido ao período orbital, ele está no interior da zona habitável da estrela. Já o TOI-237B se encontra a 124 anos-luz do sul e, devido a seu tamanho, é considerado uma superterra, já que chega a ser 44% maior e 3 vezes mais massivo que nosso planeta. Sua temperatura de equilíbrio é da cerca de 81 graus Celsius, e o planeta orbita a estrela na Anã a cada 5,44 dias. O TOI-237B está à distância de cerca de 0,03 unidades astronômicas da estrela, com temperatura efetiva de quase 3.000 graus Celsius. Os raios planetários dessa dupla nunca foram observados no Sistema Solar, e os autores os consideram laboratórios interessantes para estudos da formação dos planetas, de nome que composição deles. Além disso, esses planetas são bons objetos para futuras observações, porque são relativamente frios e, ao mesmo tempo, quentes e inabitáveis. A equipe ressalta também que são importantes para estudos sobre a diversidade atmosférica de pequenos planetas que orbitam estrelas Anãs do tipo M. Os resultados do estudo foram publicados no repositório online Archive em formato pré-print, ou seja, ainda precisa passar pela revisão por pares. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!